Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos alem. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará o seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra te dizer. Vou lhe mostrar o mundo melhor que mudará o seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. E esse homem está aqui só pra te amar e pra te dizer. Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que pode por você? A CIDADE NO BRASIL